Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com essa galera muito legal. Tô começando pro Guilherme aqui. E aí, moçadinha, tudo bem com vocês? E também essa outra galera que também é muito legal. É moçada, é moçadinha. Moçadinha, é moçadinha. É a Carol Silva. Essa aqui, ó. Bolinha, quer bolinha? Eu te dou bolinha. Eu quero. Olha só aquele canal da Julia Silva e do Rick Santino. É muito bom. É mesmo. São os melhores canais. Muito obrigado, muito obrigado. Ele não gosta do canal do Rick, nem ele. Quem falou? Você. A Julia. Eu? Eu falei quem? Ele. Eu falo. E você? Eu gosto muito do canal. Todo mundo aqui. Que mentira. Que mentira. Eu quase fiz isso. Oi, pessoal. Hoje nós vamos aqui no Parque do Céu Longe. Eu tô muito feliz. E a gente vai em umas montanhas russas bem legais, não é? Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Tranquilo. Tá copiando aí o Plágio. Ah. Então a gente vai filmar aí pra vocês. Um beijo e até já já. Onde você está? O Brasil? Olá! Tudo bem? 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 Gente, acabamos de entrar no parque. Entramos oficialmente. Olha que legal eles estão. Eu tô muito ansiosa pra ir na montanha russa de molha. Porque essa sim é legal. Tá muito quente. Eu vou... Tá todo mundo suando. Então essa aí vai valer a pena, mas tem muitas outras legais. Eu tô com medo de ir em algumas, mas eu vou ter coragem. Porque eu não vou muito em montanha russa, sabe? Mas hoje eu vou tentar ir em quase todas que o pessoal foi. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto